Bom dia pessoal, olha como está a nossa lavoura de milho aqui. Lá no fundo é uma última lavoura. Vamos ver como é que está as espigas, formação de espigas. Mais de palma, palma e meia, está recém formando aqui, estou tirando as folhas para mostrar. Normalmente duas espigas por pé está formando. Vai formar, né? É que ela está fazendo falta de chuva para nós. Mais de 20 centímetros, com certeza. Formaria até três, mas só que a chuva está nos negando. A última chuva choveu durante três pancadas nos últimos três dias. Três pancadas, três dias com pancadas que deu só cinco milímetros. Nem molhou a terra. Imagina melhorar isso aí, se a água vai entrar. Vamos torcer. Torcer que a chuva venha aí. Que a chuva venha para ele granar bem granado e nos dar as duas espigas por pé. Que é a que a gente esperava, né? Mas está bonito. Obrigado, Senhor. Ok, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.